Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui a fazer a nossa segunda refeição hoje. E como prometido, eu disse que se este vídeo aqui batesse os 200 likes, eu mostrar o shape, bater os 200 likes neste vídeo, vou-vos mostrar o shape. Mas antes disso, eu queria fazer aqui um agradecimento bem especial ao João. O João é o meu treinador, ele tem sido fantástico comigo e eu vou passar a explicar o porquê. Eu estou neste momento a menos de 3 semanas e eu, desde que estava, 10 semanas de competir, o João todos os dias fala comigo. Todos os dias me manipula a dieta, o sal, a água, o treino, etc. Ele todos os dias tem que apetites com o João. Eu todos os dias tenho que pausar e enviar os apetites para o João me ver. Não há nada mais que eu possa fazer para lhe agradecer de tudo o que ele tem feito por mim nos últimos tempos. O shape que eu vou apresentar para vocês e para daqui a 3 semanas, sensivelmente, obviamente que vem muito o meu esforço, obviamente que vem muito o meu sacrifício, do meu trabalho, mas vem também muito sobre as ordens e sobre o guia do João. Sobre a guia do João, porque sem ele nada disto era possível. Então, um grande agradecimento aqui ao João. E depois falar aqui um bocadinho sobre o shape que vocês estão a ver. Obviamente que está um shape bem melhor do que aquilo que eu, desde a última vez que eu vos mostrei. Só que ainda não está pronto. Há algumas coisas que nós ainda precisamos de trabalhar. Eu lembrei que vou lutar com o João e se calhar ele até vai ser o próprio a falar sobre isso. Mas há algumas coisas ainda a trabalhar. E não pensem que isto vem de uma forma fácil. Porque o shape que eu tenho, o shape que eu vos vou mostrar, não é um shape que é facilmente atingido. Não é? Eu estou-me a sacrificar muito. Eu estou-me a trabalhar muito. Eu estou-me a privar de muita coisa para ter o shape que eu tenho, simplesmente porque vou competir. Quero deixar isto vencido para vocês, porque às vezes vocês podem ver este shape e pensar que é simplesmente fazer a dieta que eu faço que vão ficar assim. Porque não é. É tudo uma combinação de vários fatores. O tipo, a dieta, o treino, o sono, a minha genética, o tempo, há quanto tempo é que eu faço isto. Tudo, tudo, tudo vai influenciar-me nesse sentido. Portanto, não pensem que por copiarem as coisas que eu vos mostro aqui que vão ter este shape. E segundo, saibam que é um shape que vem com muito sacrifício porque não é nada saudável. Não é. Eu mostrei-vos a minha dieta há pouco tempo. 1189 calorias para uma pessoa que tem 70 quilos não é saudável. É muito pouca comida. É muito tempo de restrição. Para vocês terem noção, eu já não vou jantar com a minha namorada fora desde novembro do ano passado. E estamos em junho. Junho, mas quase a chegar é julho. Portanto, vejam os sacrifícios que eu tive que fazer. A quantidade de limitações que eu tenho no meu dia-a-dia. A quantidade de frustrações que eu tenho porque não posso fazer certas coisas. Porque tenho preparação, porque tenho que cumprir a dieta, tenho que ir treinar, tenho que fazer cálido, etc. E eu queria que vocês também tivessem noção disso porque às vezes as pessoas olham e pensam que é fácil. Não é. Portanto, segue aí o clipe do meu shape. Segue aí o vídeo que eu gravei no outro dia, depois de um treino de perna. Do dia a seguir a ter comido a 7 mil. Tchau, tchau, tchau. 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 Obrigado.